Senhor, quando canto Teu amor Sinto a vida que me invade Sinto a paz que me sustém Nos caminhos onde passo Levo Cristo em meus abraços A tantos filhos que Deus tem Tua graça é infinita E tem forma de perdão Essa é a luz que me ilumina E traz paz ao coração Senhor, quando vejo a Tua graça Inundando a nossa vida Sinto a paz que vem do além Teus caminhos são tão puros Teus princípios tão seguros O Teu amor nos faz tão bem O Teu santo mandamento Vai além da perfeição É um sol que não se apaga É justiça E salvação Senhor, quando sinto que a alegria É o dom de quem se entrega A viver somente o bem Quero ser uma esperança Quero ter a confiança De quem vive para alguém O Teu santo e puro amor Traz conforto Traz conforto e salvação Traz pureza a nossa alma Traz conforto e salvação E alegria Aleguia Aleguia Ao coração Ao coração Amém Amém Amém